Neilton fez uma fogueira pra ele e pra Dandara, encontrada no lixo. As pessoas na rua pegam, deixam à toa na rua. Então como nós trabalhamos com reciclagem, aí eu fiquei envolvido com uma cachorrinha e eu peguei. Ela tava no lixo, né? Você falou, num saco de lixo? No saco de lixo, na sacola. Eu peguei a cachorra pra me poder criar. Há pouco ela ganhou uma roupinha. Essa roupinha foi um rapaz que deu hoje pra ela. O cara passou com um carro e deu pra ela. Serviu certinho. Serviu, ó. Pra ficar quentinha. Aí tem uma caixinha ali, eu coloco os cobertores, põe ela bem enroladinha. Já tomou leitinho nela, que eu tô dando leite, que não é bebezinho. Deve ter uns 15 dias de nascida ou 20 por aí. E aí você tá dando colinho também pra deixar ela mais quente? Pra esquentar ela, né? Porque tá frio. A gente tem que ficar bem dentro da barraca, com bastante cobertor, né? É pra nós pegar a quentura no corpo. Porque se ficar nesse frio é muito perigoso. Doações são muito bem-vindas pro pedreiro desempregado. Sempre tem pessoa que tem um coração bom, né? É um coração bom, né? Entendeu? Sempre tem as pessoas que vêm que dá a dor, a raçãozinha, é pro preso normal, entendeu? Tem pessoa que é que é a dor, a gente, né? Você também tem um coração muito bom, que resgatou ela do lixo, tá cuidando dela. É, tô cuidando dela. Aí eu tô precisando, se alguém, trazer uma raçãozinha, eu agradeço. Quem puder me ajudar, eu agradeço. Tanto roupa pra ele, como pra gente, tem muita gente que precisa, né? Enquanto conversávamos, Emily chega com o almoço pras crianças. Você comprou pra trazer pra eles? Comprei, eu sempre trago aqui. Sempre ajudo aqui. Por quê? Te faz esse sentido, né? Assim, você sente que... Sim, me faz bem ajudar. Ainda mais em dias como hoje, que tá frio pra caramba. Tá bem frio. Faz bem, né? Pra gente ver eles bem, faz mais bem ainda, né? Se todo mundo fizer um pouquinho, né? Sim. Todo mundo ajudar um pouquinho, já ajuda muito. Com o salgado na mão e o estômago menos vazio, já dá pra voltar a usar a imaginação. E sem ter uma casa de verdade, fingir que tem. Você faz, tipo, brincadeira de casinha? É? Como que seria a casinha da sua boneca, que você imagina? Tem tapete? Sim. O senhor tá morando aí na Kombi? Por enquanto, tô. Aí é menos frio, né? Não, aqui é mais frio do que aí fora. Sério? Aqui gela. Isso aqui gela. Esse Luiz Gonzaga veio da Paraíba há décadas. E agora, aos 76 anos de idade, mora numa perua. Essa Kombi aqui é abandonada? Não, abandonada não. Ela é registrada no meu nome, licenciada. Ah, é do senhor? É, é minha. Mas não tá funcionando, tá? Funcionando, sim. Tá funcionando normal? Normal. Eu saio pra trabalhar, faço carreto, faço... Ah, então, além de ser uma casa, é também o seu meio de sobrevivência? Sobrevivência, sim, senhora. A cama é o banco dianteiro. No chão do quarto, uma velinha pra esquentar. Na sala, fica o guarda-roupas. Seu Luiz tem três filhos. A ex-mulher mora bem aí pertinho, aí tem dois filhos que sempre vem nos visitar. Eu vou tentar o necessário, quando eu posso, dar pra eles, né? Eu fiz a operação, foi de safena. E me recuperei, foi dentro do carro. Sou separado da família. Não dá pra gente ficar quebrando cabeça todo dia, brigando. E aí a gente vai, opta por um movimento pra não ficar... Um estilo de vida mais solitário. É, solitário, isso mesmo. As temperaturas despencam. O tempo tá muito frio, gelado, ventando, essas coisas assim. E a desigualdade é escancarada. Pede pra ter casa, não cobertor, não. Se pudessem, nem sairiam de casa. Não dá vontade de sair debaixo da coberta, não. Só sai porque é obrigado, né? E se não tá fácil pra quem tá no trajeto, imagina pra quem trabalha o tempo todo na rua. Como que você faz pra se esquentar? Quantas roupas que você tá? Ah, um monte, né? Como o moço falou, a beleza não tá aí. Umas cinco blusas, duas meias. E pensa só, pra quem não tem nenhuma oportunidade de trabalho e sem condições financeiras, tem que morar na rua. Não é fácil, não. Pra quem é trabalhador, imagina pros moradores da rua, né? É muito difícil. Nossa equipe trafegava pela zona sul de São Paulo, pelo Brooklyn, área nobre, inclusive. E nós nos deparamos com este viaduto aqui e nos chamou a atenção uma quadra, uma quadrinha abandonada. Eu vou mostrar por que que nós decidimos estacionar o nosso carro e entrar nesta quadra. Porque não é um simples local, espaço pra as crianças brincarem, jogarem, fazerem um esporte. Na verdade, é uma casa. Olha só. Tem um guarda-roupa, tem espelho, tem cômoda, tem televisão. Tá ligada, inclusive, tá funcionando. Uma rede elétrica aqui, um gato, né? Tem cama, ou seja, a gente ainda não conheceu os moradores daqui. A gente vai aguardar um pouquinho pra conhecer. Mas pessoas moram neste local, no frio que faz em São Paulo, na capital paulista, nesses últimos dias, num local que não tem parede nenhuma. Olha só o nosso redor. É uma quadra que, por todos os lados, só tem mesmo grade. Então, a proteção que as pessoas que moram aqui têm é zero. Logo, Ana aparece com a filha e se apresenta. Ela vive aqui há cinco anos. A dez está em situação de rua. Quantos anos está a sua pequena? A Ludmila tem seis. Sexto, ela já nasceu nas ruas? Já. E aí, como faz pra procurar um lugar pra ficar, pra abrigar a você e a ela? Eu sou a minha mãe, mas eu moro a eu, a Ludmila, e mais três crianças. Mas aí, na hora de dormir, ficam todos com você? Todos comigo. E dormem todos aqui? Todos aqui. Qual que é o seu espaço? É esse? Aqui, qualquer espaço aqui nós temos. Quando não é aqui, nós vamos pra casa de vizinhos, amigos, entendeu? E assim, vamos indo. Por mais que se cubra, não tem como isolar o vento? Não tem. Aqui é frio, porque é muito aberto, né? A área é aberta. Não tem parede? Não tem. Apesar do esforço em fazer o local parecer um lar, não há conforto, nem segurança. Vocês correm risco aqui? Não. De passar alto também? De levarem as coisas de vocês? Às vezes. Por isso que as minhas já nem ficam aqui, não. Minhas coisinhas que eu tenho estão guardadas. As casas dos outros, até eu consegui um emprego decente pra mim poder pagar um aluguel, né? Pra morar com as crianças. Que é difícil. E elas pedem pra ter um cobertor? Ou falam que estão com frio, reclamam? Não, às vezes não. Muitas vezes não, mas às vezes sim. Pede pra ter casa, não cobertor não. Não reclamam do frio, mas pedem pra ter casa? Aham, pede pra ter casa. Ludmila pede para ter uma casa, mas não conhece outra realidade além dessa. Nasceu nas ruas. Você é linda, sabia? Muito linda. Silmar é quem divide o espaço com Ana e Ludmila. O senhor vive aqui há quanto tempo já? Tem pouco tempo. Pouco tempo. E nas ruas, também pouco tempo? Pouco tempo. O que aconteceu que fez o senhor morar nas ruas? Ah, a separação, aí perdi o emprego. Porque eu também faço dinheiro. Eu também sou diarista, né? Eu faço alguns bicos. Mas quando não aparece, a situação é assim. Ele tira debaixo do armário uma carteira de documentos, guardada com carinho. O senhor Marcos tá mostrando pra gente que ele tem tudo guardadinho direitinho aqui, ó. Carteira de trabalho, documento. Que o que falta mesmo é uma oportunidade, né? Só isso. Só uma oportunidade. Tem o documento, tem o tudo. RG, CPF, título de eleitor. Comigo não tem esse negócio de eu não sei. É só dar oportunidade que não vai pra cima fazer o trabalho. Seu Reinaldo dá muito valor à oportunidade que teve e que carrega há 30 anos. É complicado, né? A gente vê assim que a gente tem nossa moradia, né? A gente tem nossa moradia, tá ali aquele frio, chuva. A gente tá ali naquela cobertura, naquela cama, tá bem aquecido. E eles que vivem de rua assim, a gente se sente assim um pouco triste, né? Um trabalho árduo que, inclusive, faz o frio passar batido. Conforme a caminhada, a jornada de serviço do nosso dia a dia, a gente esquenta. Dá nem tempo de sentir frio. O senhor tá com essa roupa que é térmica, que usa por baixo? Não, essa aqui é roupa de casa mesmo, parece que ele tá mais, né? Mas ela é térmica, daquelas que fica bem quentinha? É a que se crista. Sabe aquela que se crista usa? Então eu coloco por baixo pra pôr a de serviço de si pra trabalhar. Durante o dia a gente vai se movimentando. Eu tenho quase que a gente irá já. Já tá quente. Alice também não reclama, não. Levanta todos os dias, às duas e meia da madrugada, pra montar a barraca de café e de bolo que ela tem na estação do metrô. Função que exerce desde os nove anos de idade. Tem que trabalhar, né? É uma luta diária, né? Apesar do desconforto das baixas temperaturas, nessa época acaba lucrando mais. É que o cafezinho esquenta. Nesse frio os clientes procuram chocolate, café pra se esquentar. Ó, você chegou mais clientes aqui pra ela. Café com leite. Pra esquentar o corpo, né? Logo é hora do almoço e ela vai embora, se preparar pra mais um dia. Nós também seguimos. E embaixo do trilho do metrô em Santana, zona norte de São Paulo, o tempero já está no fogo. A refeição dos animais foi a primeira a sair. Ele gostou de você. Ele gostou de mim? Você achou que ele gostou? Esse é bravo. Esse é bravo? Não tô achando bravo, não. Tô achando bem fofinho. Ele pula em cima dela. Por isso que ela falou que ele é bravo, né? É que ele abusa. Ele gosta de mim. E eles estão aqui com a raçãozinha deles, né? Tem o cobertor, o cantinho. Eu tô refugando tempero pro macarrão, vou fazer o arroz. Até aparecer um ovo, uma carne. Tem aí. Vou fazer com o macarrão. Por enquanto tem um macarrãozinho, um pouquinho de macarrão, um pouquinho de arroz. É isso que a gente vai fazer, porque hoje o tempo tá muito frio, gelado, ventando, essas coisas assim. Aí vai dividir entre todo mundo que se abriga aqui nas barracas. E como é que tá fazendo pra passar esses dias de frio intenso? Olha, eu já tô acostumada, né? Porque eu já tô uns tempos na rua, né? Mesmo em uma situação de vulnerabilidade, a idosa tem capacidade de se colocar no lugar de quem tem ainda menos. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, gente, ainda tem uma brusa, ainda tem casal, que é aqueles que não tem nada. É, sofre demais, mas jogou em cima deles, pronto. Mas o frio continua pesado. Enquanto Luana me ensinava a brincar com o ferrugem, uma doação aparece. Olá, tudo bem com a senhora? Posso conversar rapidinho? Pode, por favor. A senhora tá fazendo a ação de cobertores? Sim, acabei de pegar ali na fábrica. Aí a gente fez um rateio na família e aí eu vim agora distribuir. Carla é cabeleireira e mãe. A partir do momento que a gente tem filho e que você vê, quando você chega em casa, você tem um teto e você tem uma coberta. Aí depois aquilo começa a ver no teu coração, quanto será que não queria até comer? O que dirá se enrolar numa coberta? E é durante a nossa conversa que eu ganho o meu dia. Tá ganhando um carinho, ai! Brincadeira que você gosta de fazer. Pega, pega. Pega, pega? Tá com você então. Olha! Mamãe, porque eu... Tchau, 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 tchau.